Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus e hoje nós estamos na nossa série sobre batalha espiritual e nós estamos falando no segundo momento agora, no segundo vídeo, sobre qual é o tipo de pessoa que Deus usa e nós vamos continuar falando sobre isso, nós já falamos no primeiro vídeo que o tipo de pessoa que Deus usa em primeiro lugar é uma pessoa trabalhada por Jesus, que tem consciência que na batalha espiritual tudo é pelo poder de Deus, você pode assistir os maiores detalhes daquilo que nós falamos sobre esse assunto no primeiro vídeo que fala sobre esse assunto em especial, segundo nós vimos que é alguém que não busca a sua própria glória é alguém que tem o eu tratado, o eu já foi crucificado e entende que ele vive, trabalha em prol do reino de Deus e ele não busca a glória própria, a glória do eu, mas sim verdadeiramente a glória de Deus e terceiro, nós falamos que é alguém quebrantado por Deus, quebrado por Deus no sentido que tem um coração quebrantado, tratável, humilde, ele está protegido, guardado, vigilante quanto a soberba, altivez, arrogância é alguém quebrantado por Deus, e agora nós vamos continuar baseados em Mateus capítulo 16 de 24 a 27 onde com o quarto, quarta característica do tipo de pessoa que Deus usa ou seja, essa quarta característica é alguém que saiba renunciar alguém que saiba renunciar nós estamos baseados em Mateus 16, 24 a 27 a palavra de Deus nos diz então disse Jesus a seus discípulos se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue aqui nós vemos, renuncie tome a sua cruz e siga-me porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la e quem perder, quem renunciar, quem entregar a vida por minha causa achá-la então nós vemos aqui o poder da renúncia se tem uma coisa poderosa que o homem e a mulher de Deus compreendem é o poder da renúncia ou seja, de entregar a sua vida entregar seus anseios mais profundos, seus sonhos os seus desejos aos pés de Jesus renunciar, abrir mão colocar tudo diante do Senhor então, quem é alguém que saiba renunciar nessa quarta característica do tipo de pessoa que Deus usa é alguém que renuncia a si mesmo ou seja, que se entrega totalmente ao Senhor sua vida entrega a si mesmo diante de Deus é alguém também que renuncia a sua posição é alguém que não está preocupado com posição com títulos com nomenclaturas gospel, evangélica, não ele entende e ele reconhece a sua missão de vida sua vocação o seu chamado e Deus está acima do ministério do chamado, da vocação e da missão confiada por Deus na sua vida ou seja, ele é capaz de renunciar a sua posição para se posicionar em Deus renunciando a sua própria vida renunciando a sua própria posição também ele é capaz de renunciar a sua posição a sua reputação desculpa a sua reputação não está preocupado com a sua reputação como nós já falamos em toques anteriores até porque o que importa para ele é aquilo que Deus pensa dele e não aquilo que as pessoas pensam a seu respeito quem se posiciona do lado de Deus muitas vezes vai desagradar as pessoas e o que importa mais agradar Deus ou agradar os homens então alguém que saiba renunciar é alguém que está disposto a abrir mão da sua reputação é claro, é alguém que vive uma vida coerente ao evangelho uma vida equilibrada uma vida saudável uma vida espiritual uma vida madura tudo isso tem um bom testemunho diante de Deus, diante dos homens mas é alguém que não está preocupado com posição não está preocupado com reputação mas abre mão de tudo isso e coloca aos pés de Jesus ele é exaltado por Deus ele não se auto-promove ele não se auto-exalta não a sua reputação quem dá é o Senhor o seu posicionamento diante de Deus diante dos homens está baseado naquilo que ele representa no coração de Deus alguém que saiba renunciar é alguém que abre mão das suas posses ou seja, ele entende que tudo que existe nos céus e na terra é teu, ó Senhor ou seja, tudo aquilo que Deus criou na terra não é nosso é dele nós somos apenas mordomos fiéis daquilo que Deus confiou a nós e quem renuncia quem sabe renunciar abre mão das suas posses tudo que ele tem é do reino de Deus seu carro, sua casa, suas finanças seus recursos tudo pertence ao Senhor está sob a sua gestão sob os seus cuidados ele é um mordomo fiel é um administrador fiel daquilo que Deus tem lhe confiado mas ele entende que tudo pertence ao Senhor ele também renuncia abre mão da sua família não no sentido de abandonar a sua família jamais até porque família é um projeto de Deus e a família precisa ser cuidada zelada, amada acolhida, cuidada mas a sua família não está em primeiro lugar em primeiro lugar está o Senhor próprio Jesus já disse aquele que amar pai, mãe, irmãos qualquer pessoa mais do que a mim não é digno de mim ou seja, o amor maior da sua vida é Deus é Jesus Cristo é caminhar com o Espírito Santo e às vezes ele abre mão da família coloca tudo aos pés de Jesus renuncia tudo isso pelo seu amor maior pela sua herança maior que é o Senhor também alguém capaz de renunciar aos seus dons ele não confia nos seus dons nos seus talentos ele reconhece tudo isso ele é ousado por Deus nos seus dons nos seus talentos nas suas capacidades mas são capacidades santificadas é uma personalidade santificada dons e talentos consagrados ao Senhor e se necessário for renunciar abre mão ele abre mão ele renuncia aos seus dons porque ele entende que o doador o Senhor é mais importante que os seus dons ele também é capaz de renunciar ao seu ministério se necessário for por causa do seu amor maior que é Deus queridos Deus é mais importante que o nosso ministério o ministério é apenas um reflexo da nossa vida com Deus se estamos bem com Deus o nosso ministério vai bem o ministério é é um subproduto da nossa vida em Deus é um reflexo de como nós estamos com o Senhor então o ministério jamais pode ser mais importante do que Deus e às vezes é necessário abrir mão renunciar colocar aos pés de Deus o nosso ministério e a nossa vida conforme Lucas 14,26 então é alguém que saiba renunciar outra característica de alguém do tipo de pessoa que Deus usa é alguém que reconhece que a obra não é dele é do Espírito Santo a obra é do Espírito Santo e por isso ele tem dependência do Espírito Santo de Deus ele não confia em si mesmo ele não confia na sua força ele não confia na sua capacidade intelectual nos seus raciocínios não ele depende do Espírito Santo querido você depende do Espírito Santo quando você vai fazer algo para Deus aconselhar libertar pessoas pregar o Evangelho discipular pessoas conquistar pessoas e ganhar esses corações e entregá-los aos pés de Jesus você tem se colocado na dependência do Espírito Santo pedido a ajuda do Espírito Santo querido é o Espírito Santo quem convence as pessoas do pecado da justiça e do juízo nós não temos essa capacidade não é persuasão não é o Espírito Santo agindo nos corações transformando a vida as vidas por isso nós precisamos aprender a depender do Espírito Santo é alguém também que reconhece que a obra do Espírito Santo é alguém que coopera com o Espírito Santo é alguém que trabalha ao lado que trabalha junto que sabe que o Espírito Santo vai à frente mas ele também está ali cumprindo as suas responsabilidades com maturidade com graça cooperando diante do Senhor em cooperação com o Espírito Santo ele trabalha em conjunto existe a parte de Deus que é o que o Espírito Santo faz existe a nossa parte é aquilo que nós estamos fazendo em cooperação ele não estraga a obra de Deus ele não atrapalha o agir do Senhor pelo contrário ele trabalha alinhado com o céu ele trabalha trabalha juntamente com Deus como um cooperador do reino de Deus da obra de Deus nessa terra ele tem total confiança no Espírito Santo ele confia no governo do Espírito Santo ele confia na guiança do Espírito Santo e procura ser guiado por ele o tempo todo ele não entristece o Espírito Santo com as coisas fúteis pequenas pecados as coisas fúteis do dia a dia não ele é zeloso com a pessoa do Espírito Santo de Deus ele entende que ele é templo do Espírito Santo que o Espírito Santo habita nele por isso ele se consagra ele vive uma vida piedosa ele vive uma vida santa de santidade e poder de vida de oração entrega total ao Senhor e ele aprende a ouvir o Espírito Santo querido como é importante para aqueles que servem a Deus ouvir o Espírito Santo de Deus é ele quem nos guia nele nós podemos confiar não entristeça o Espírito Santo de Deus deixa ele te guiar coopere com ele dependa totalmente do Espírito Santo ou seja a segunda característica que nós estamos vendo hoje é alguém que reconhece que a obra é do Espírito Santo de Deus e no vídeo seguinte nós vamos estar falando sobre a consciência do Ministério dos Anjos e o uso da armadura espiritual tá bom então continue conosco no próximo vídeo nós vamos continuar a falar um terceiro momento qual é o tipo de pessoa que Deus usa hoje nós falamos sobre alguém que sabe abrir mão renunciar que carrega sua cruz que renuncia que morre para si mesmo que entrega sua vida seu ministério família dons reputação posses a si mesmo a sua posição diante do Senhor e também no segundo momento nós falamos alguém que reconhece que a obra não é dele a obra é do Espírito Santo de Deus que Deus te capacite que Deus te use poderosamente que a graça de Deus venha sobre a sua vida e que a unção do Espírito Santo faça a diferença sobre você lembre-se disso querido Deus usa homens e mulheres que se alinhem com o céu homens e mulheres que se rendam totalmente a ele quero terminar com uma frase de Hudson Taylor um dos maiores missionários que já pisou nessa terra que levou as missões para dentro do interior da China e foi um dos maiores missionários de todos os tempos ele dizia o mundo ainda verá o que Deus pode fazer através daqueles que se entregaram totalmente a Deus então entregue-se totalmente ao Senhor renda-se a Deus e deixe Deus te usar poderosamente louvado seja o nome do Senhor amém e amém dê um joinha aí coloque seus comentários embaixo compartilhe com outras pessoas nós estamos aqui para servir o reino de Deus abençoar a sua vida e o seu coração diante do Senhor amém Deus te abençoe amém e amém